Gosto de bolacha Gosto de bolacha e sem mexer Gosto de bolacha e sem mexer Gosto do meu amor A bolacha já viu o sal Se caramba é só natural Se garamba e não tem mal De qualquer marca É tudo igual Quando agendem que extravista Quando a gente está passando mal Quando a gente fica feriado Não acha que a missão Quando a gente não mora se ama Quando a gente não mora se ama Quando a gente não mora se ama Não comendo a chandá de sal Quando o meu amor é a criança Meio o caminho de um confinão A viagem de voltar é dança Só com a chandá de sal Não quer mais ficar Gosto de um dia fundamental Faria, exemplo, a missão De intimidade, do trivial E um dia você for na casa Pra mim, pra comigo, do que pra Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau